Hoje estarei mostrando umas espécies de Pudô. De Pudô? Tem um Pudô. Então, tem só um minuto. Tá aqui. É esse Pudô aqui. Então, eu fui enganado. Entendeu? O Pudô. Esse aqui é o Pudô grande. É um Pudô grande. Então, pra você saber que é um Pudô grande, ela é de raça. Vocês podem ver, o tamanho é enorme. Entendeu? Pra você saber que é um Pudô grande, aqueles Pudô maior, vocês vão ter que olhar por aqui, ó. Aí, você olhou. Tem um pouco mais... Um cachorro é muito... Tem muito sentimento. É bastante um cachorro bom. Vem, Barbuda. Vem. Vem aqui. Mostra o tamanho dela. Vem. 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 Vem aqui, ó. Mostra lá. Dá um aí pra galera do YouTube. Dá um aí. Dá um aí. Dá um aí. Esse aqui é a minha gracinha. Aqui, ó. Falei pra todo mundo. Pro Matheus. Mostra aí. Falei pro Matheus. Oi, bonita. Tá vindo atrás. Tá vindo atrás. Corre, corre. Então, eles são mais... Eles são mais carinhosos, né? E eu tenho esse... Aqui. E eu tenho... Eu tenho esse aqui. E mais outro aqui, ó. Que é a menina. É uma gracinha também. É de outra raça. Desconhecida. Mas eu não conheço. Se vocês puderem falar pra mim nos comentários. Que é também, ó. É uma gracinha. Tem cinco anos. Você vê, pula aqui, ó. Pelos dentes. Dentes limpinhos. Então, eu já fui no... É... Pé de shopping. E o que eu tô pedindo é... O curso... Eu quero que... Eu quero que curte... O vídeo. E... Pode mandar nos comentários. Que raça que são esses cachorros. Eu não sei bem. Se aquela cachorra ali. Que eu acabei de mostrar primeiro. É Poodle. Essa aqui, ó. Então, pode... Podendo falar melhor. Vocês falam. Aqui, ó. Barbuda. Barbuda. Tchau. Tchau, neninha. Então, dá um curte aí. E fala nos comentários. Qual que é. Se é Poodle. Então, quem... Quem for falar primeiro. É... Tarei mandando mais vídeos. Mais vídeos. Mais vídeos. E mais e mais. Então, queria que vocês colocassem nos comentários. Que raça que é. E que não é. Se é Vilarado. Alguma coisa assim. Tá bom? Viado. Dá um curte aí. Tchau. Tchau.